No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez temos informações sobre Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil. Eu sei, eu sei que é um jogo que muitos já não querem nem assistir, muitos já jogaram a toalha, estão desacreditados. Pô, o Grêmio já tomou 4x0 na primeira partida, o que que tem de mais aí para acontecer na segunda que vai ser ainda lá no Maracanã? Então eu vou trazer a informação aqui agora, mas antes eu quero deixar vocês avisados que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, tanto para Android como para iOS, o link está na descrição e também tem aqui o QR Code para vocês baixarem. Vocês acompanham notícias e também assistem jogos da Bundesliga de graça e ao vivo, baixa aí que vocês não vão se arrepender. Vamos então para a informação, tá galera? O Maracanã, onde vai ser o jogo de volta entre Grêmio e Flamengo, deve receber 27 mil torcedores. É isso mesmo galera, aqui na arena não teve nenhum público. Lá no Maracanã, vão ter 27 mil torcedores empurrando o Flamengo para o jogo de volta. O que eu acho uma sacanagem, se tratando de Copa do Brasil, que é jogo de ida e volta. Pô, vai liberar o público? Libera então na próxima fase, que vão ter ainda dois jogos. No caso, passa, né? Então, na próxima fase poderia ser liberado? Mas não cara, primeira partida do Grêmio jogou sem público, vai para a segunda partida, Grêmio e Flamengo. Daí o Flamengo com público, mas com 27 mil torcedores. Cara, é muita gente, é muita gente. Então foi liberado 35% da capacidade do Maracanã. 35% do Maracanã, que no caso tem 78 mil pessoas, né? Como a capacidade para ter de público. E agora, eles vão ter 27 mil torcedores dentro do estádio contra o Grêmio. O que eu acho uma baita sacanagem. Mas, fazer o que, né galera? Eu acho que ninguém, muitos não ficaram sabendo sobre isso. Eu não vi sendo tanto noticiado, tão falado sobre isso. E cara, eu tenho que trazer isso para vocês, porque velho, por mais que é um jogo que está praticamente perdido, porque a gente tomou 4-0 no primeiro. Mas cara, tem jogo ainda. E querendo ou não, a torcida influencia, e bastante, influencia muito. O Grêmio vai ter público? Vai. Mas não é na Copa do Brasil. Até porque, o primeiro jogo da Copa do Brasil já foi. O Grêmio vai conseguir aí ter público a partir do dia 12 de setembro. Na partida contra o Ceará pelo Brasileirão. Eu quero muito ouvir aí, ouvir não, né, ler a opinião de vocês sobre isso, cara. O Flamengo ter esse público todo no jogo de volta da Copa do Brasil, depois do Flamengo já ter goleado o Grêmio. Vocês acham justo? Sim? Não? É favorecimento? Não é? Quero muito aí a opinião de vocês. Beleza? Deixa o teu likezão, te inscreve no canal e não te esquece. Baixa o ano do futebol depois de assistir esse vídeo e depois de comentar. Valeu? Falou. Fui. Fui.